Os inspetores da ONU começaram as entrevistas com cientistas iraquianos ligados ao antigo programa de armas. O conselheiro de ciência de Saddam Hussein, Amir Al-Saad, afirmou que um cientista iraquiano foi entrevistado. O Brasil largou na frente do confronto com a Suécia pela primeira fase da Copa Davis de 2003. Gustavo Kirten não teve dificuldades para vencer Andréas Bissenguerra na tarde de hoje por 3x7 a 0. O próximo jogo de Guga está marcado para amanhã, a partir das 11 da manhã, em dupla com o mineiro André Sá. Assista a seguir ao vivo o missionário R.R. Soares. A próxima edição toda hora volta às 10 da noite. Uma boa noite para você. Boa noite.